Fala galera, estamos aqui no The Isle e eu acho que esse é um dia histórico Porque já faz muito tempo que muitos de vocês pedem para eu trazer aqui o Deathmatch para o canal novamente Então cá estamos como o Tiranossauro Rex E eu tô escutando uma gritaria de uma galinha, tá desesperada lá Tem um T-Rex aqui andando no 20% Mas vamos causar um caos e destruição e talvez ter alguns aliados aqui com a gente Lá na frente tem umas galinhas, vou ver se eu ajudo aquele Albertossauro Ó, chegou outro Albertossauro aqui, vamos lá Caraca, caçada das galinhas aqui Nossa, quase acertei o Albertossauro Nossa, desculpa aí Albertão Vamos ver se a gente consegue pegá-lo Ali a galinha correndo a toda velocidade, tá todo mundo atrás, tá todo mundo atrás da galinha Vou pegar ela Aí ó, tá vindo Toma, acertei Beleza, quebrei a perna Agora a gente só se afasta aqui Ah, a galera vai finalizar É, e deu graça Mandar amizade aqui pro Rexão Valeu E vamos caçar aquele Estegossauro A gente vai caçar tudo que é herbívoro agora Vamos lá Aí ó, agachadinho Só tem que cuidar, né Que eu tô ali, infelizmente, cansado Ó, vamos lá Ó, tá dando ali, mordeu, beleza Aí ó, foi, foi, foi Peguei na cabecinha, ó Na cabecinha Aí ó, aí, aí Chegou aqui Caraca, quase me acertou, velho Eu já tô chegando no cantinho É inteligente esse estergo Mas, infelizmente, contra dois, né Não tem como Vamos dar amizade aqui pra ele, ó Aquele trike agora Vamos lá Ih, só tem que descansar aqui um pouquinho Na verdade, a gente vai fazer o seguinte Vamos renascer aqui Porque aqui é assim mesmo É mau caráter mesmo Ó a galera que tá aqui no spawn, velho E tem ali uns tiranossauros rex bugados ainda Ó, tem um aqui brincando com outro rex Vamos lá, vamos girar aqui, ó Ih, quebrou a perna Legítima trollada Quebra a perna e sai vazada Caraca, agora a gente tem um camarinha loucaço O cara começou a atacar ali o trike O trike começou a atacar ele Loucura, velho Vamos chegar aqui e ajudar, então Vamos passar no meio, ó Beleza? O trike ali deu As cabeçadas, deu os pisões Nossa Cri Deu ali, velho Toma, acertei Eu acho que pegou Não, não pegou o trike, não Beleza? Ih, rapaz Ai, ai, ai Olha o camara, velho Isso aí, manda ameaça pra ele Vamos agachar aqui Tá, beleza Calma Ó, o camarinha tá inteligente Menino astuto Eu vou ter que dar a volta aqui nele Mas ele vai ficar girando, ó Mas eu vou trollar Peraí, eu vou fingir que eu vou pra lá e vou pra cá E toma Certei E nem pegou Viu, galera? É só ter um gingado O camarinha ficou violento aqui Vamos lá Aí, mandando ameaça pra ele Ó, geral se juntou aqui, ó Maneiro, galera, maneiro Opa, deixa o ginga aí O que é isso? Agora eu tô meio arrabado, velho O cara, velho Não é assim, ó Tem que esperar, galera Ah, não é Não é desvantagem aí o camarinha tá lutando contra a quatro? Na verdade é assim Se a galera sabe lutar É meio desvantagem mesmo Ó, o cara aqui atacando Ó, o cara aqui Ó Ó, sumiu Ele foi eliminado Aí, eliminamos E tem esse espinossauro aqui, ó O que foi o espinossauro? Eu vi isso, hein, espino Eu vi isso, cara Não quebrou a perna dele Caraca, não quebrou? Ah, não, velho Tá de zoeira Tá de zoeira, né, galera Ó, só passar aqui Ah Briga feia, galera Briga feia Horrível isso Não Ah, ficou por trás É, já era Não teve o que fazer Ah Que isso, galera Várias mordidas Eu tava contando com quebrar a perna E não quebrou, velho É a tropa dos driozinho agora Ih, ali o U Tá atrás do nosso amigo Vamos pegar ele Aí, vamos atrás Não, não, não Morde, morte Nossa, quase me pegou, velho Quase Passou muito perto Tropa dos driozinho aqui Só tem eu E um outro aqui Ih, tomou Aqui, ó Ó o cara escondido Toma Ó a mordida, ó a mordida Aí, eu tô mordendo Oi Ó o Rex Manda amizade Tropa dos driozinho Tuts, tuts Vamos fazer Ô, calma É que eu tô com medo, galera Sério Os caras do nada Eita Ataca ele, Rexão Vai lá e pega Aí, boa Isso aí Aí vamos atacar Vamos atacar Aí, mordi Aí, galera Conseguimos contratar aqui, ó Um segurança Aí Manda amizade pra ele Aí, ó Ê Esse aqui é o nosso brother agora Rexão da família É um drill Geneticamente Modificado Provavelmente ele vai aparecer aqui de novo Vamos ficar de olho Ou será que era aquele rex ali Só vou entrar aqui rapidão Aí pronto, entrei Ué, cadê o cara véi Sumiu Ele tava aqui, vamos sair aqui Pronto, saí Ah, ele tinha entrado e saído Beleza Tem que cuidar aqui Tô tomando cada susto Ó o acro, ó o acro Veio correndo, mordeu Vou tentar ajudar o nosso amigo Toma, toma isso Toma isso, acrocatossauro Isso aí, morde, morde Colei nele, valeu Vamos ver se eu consigo me aliar aqui Algum, ó, ó o cara véi Ó o cara, que isso Ele veio por trás Me ajudei Valeu Ah, saiu correndo agora A galera fugiu Ah, tô atacando aqui, ó Vamos ajudar o grupo dos Dos gigão Aí, só me afastar Peraí Aí Mordida é frente Mas consegui ali dar dois ataques Só esperar agora e se virar Ô, Alberto Ô, Alberto Tá, beleza Foi pra lá Caiu É, acabou Vamos ver se eu consigo chegar aqui perto do Teresina Vamos lá, ó Ó o Teri ali, ó Ó o Teri Aí, mordei Ah, já era Já era pro Teri Já era Ali deu as patadas Mas vai falecer agora Ah, consegui pegar ele É o Karma Isso aqui é o Karma Você colhe o que planta Ó o Teri correndo ali de novo Ó o cara E é o Espino ainda que tá atrás dele Não sei se é o mesmo Vamos esperar Chega de Teri Neste território Vamos eliminar todos os Teri agora Aí, pronto Mordi O Rex tá mordendo o Espino Agora vai ser luta Ó os três Apex aqui Vamos aproveitar, né Muvuca Eita, não Tem alguns Utarraptores por aqui Vamos acabar com a festa aqui, ó Ó Toma Aí, eliminei Vamos pegar Vamos pegar Aí, ó Ó, ó Quase, galera Assustei eles, ó Começaram a correr Vamos eliminá-los Toma Toma Aí, eliminei os três já Opa Ó Ai Olha ele Vamos pegar ele, ó Acho que ele Ah, galera Que inteligência Aí, ó Vamos lá Vamos lá Aí, ó Aí, aí, aí Ó Ó o Espino Ó o Espino E tá vindo, velho E tá vindo E tá vindo os utarraptores ali, ó Ó Tá vindo aqui Vamos dar amizade ali pro Herreira Ó o Uti Amigo, Uta Fica tranquilo Não vou fazer nada Ó Agora o Herreira começou a me ameaçar Ah Ó Ah Toma Ó Cuidado Aí, ó Ó Isso Fica bem pertinho aqui, ó Ó Vai tomar um bugzinho básico Olha, ó Agora vai pegar ele, ó Ó Pegou Pegou Eliminei Ah Toma essa Que estratégia da parede Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão A gente deu muita risada aí Pelo menos eu dei Me diverti bastante Eu espero que vocês tenham gostado Vou ajudar um hackzinho aqui, ó Peraí Pronto Na verdade Eliminei os dois, né Mas valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Era mais pra gente dar uma risada mesmo E quem sabe aí temos o retorno Do Deathmatch Aqui no canal novamente Valeu Tchau 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 Tchau